Enganado homem e mulher, oh Deus com a soberba, com orgulho próprio, com a vanglória, com a exaltação. Só o Senhor pode nos mostrar que somos exaltados, que estamos cheios de vanglórias, que estamos, oh Deus, cheios de orgulho próprio. A Tua palavra manda, meu Pai, nós considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, é na fé, superiores a nós, na santificação, na consagração, superiores a nós, na fidelidade a Ti. E oh meu Pai, que nós não temos feito assim, achamos que nós somos melhores do que nossos queridos irmãos, achamos que somos melhores do que nossas amadas irmãs, tem misericórdia de nós. Senhor, Senhor, o Senhor opera através da nossa humildade, herianda la basuriana, não é através da soberba, é da exaltação, é através da humildade. Põe as palavras em minha boca, conforme nós precisamos receber esta mensagem e oração, para sermos uma nova vida. O novo homem, como Daniel, era profeta, já profetizava sobre o reino de Deus, sobre os acontecimentos, oh Pai. Mas ainda, não tinha aplicado o coração, para se humilhar e buscar ao Deus Jeová, a face de Deus. Mas Deus do dia, com o Espírito Santo, moveu o coração de Daniel, para se humilhar e buscar a face de Deus. Oh, ricanda la baia, a sua vida foi cambiada, sua vida foi transformada, verdadeiramente, era um grande profeta. E ele é contado, meu Pai, na santa Bíblia, como um dos grandes profetas, porque ele só se humilhou, e o Senhor livrou da boca dos leões famintos, e dos seus cento e vintes, é príncipes do reinado de Darío, que eram contra Daniel, porque ele era um crente fiel ao Senhor. E o Senhor livrou da boca dos leões famintos, assim o Senhor é também, com aqueles irmãos e irmãs, oh Pai poderoso, para livrar, livrar, para livrar, sim Senhor, dos leões famintos, que estão urrando como um leão brabo. Satanás está urrando como um leão brabo, em redor deste irmão, desta irmã, para poder tragá-lo, mas agora Senhor, pelo poder da fé, pelo poder da sangue de Cristo, este diablo está com a sua boca cerrada, pelo ángel do Senhor, que viu o anjo agora, para fechar a boca do leão, que é Satanás, que está furioso, contra a Santa Igreja Pentecostal, Deus é amor, está furioso, contra o Ministério General, está furioso, contra todos os membros, da igreja, pela igreja, Deus é amor, cera a boca mesmo, Senhor, através do teu anjo, cerrando a boca do diabo, dos demônios, de toda a legião do inferno, para que não abra mais a boca, contra a tua Santa Igreja, contra a tua Santa Verdade, contra a tua Santa Doutrina, Senhor, oh Padre Poderoso, se está mirando, os crentes mundanos, hablando contra, a tua Santa Doutrina, Senhor, contra a tua Santa Doutrina, Senhor, contra a tua Santa Doutrina, Senhor, peleja, Padre Santo, porque nossos inimigos, têm se multiplicado, Senhor, sobre toda a terra, como está escrito, no Salmo, é capítulo 3, que nós lemos, antes da oração, oh Padre Poderoso, responde agora, esse clamor divino, esse clamor santo, esse clamor poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, reprende o inferno agora, porque nós cremos, Senhor, na tua presença, no teu poder, na tua graça, para alimentar o povo, com o teu poder, com esta mesma graça, que eu estou sentindo aqui, a hora, do estúdio da igreja, Pentecostal, Deus, Senhor, amor, aqui está cheio de fogo, Senhor, está cheio de fogo, é o fogo do Espírito Santo, orica, malastéria, galabaia, oh meu Deus e meu Pai, prossegue fazer, esta obra poderosa, esta obra gloriosa, que o teu povo o aguarda, oh Deus, do impossível, faz o impossível agora, na vida deste irmão, para que ele saiba, que o Senhor é Deus, e verdade, orica, galabaia, oh Deus, faz a obra completa, na vida desta irmã, para que eles saibam, que o Senhor é Deus, que o Senhor não é uma broma, que o Senhor não é uma brincadeira, o Senhor é tremendo, o Senhor é grande, é justo, e faz justiça, aqueles que clamam a ti, oh Pai, oh Senhor da glória, peleja por nós, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, continua a pelejar, por todos nós.